Música Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Eclésia Num dia em que olhamos também a doutrina social da Igreja Será lá mais para a frente, para já, os temas que marcam a atualidade informativa Faleceu ontem, aos 89 anos, o Bispo Emérito da Diocese de Beja, Dom Manuel Falcão Foram muitos os que se quiseram associar às exéquias fúnebres de Dom Manuel Que estava nesta Diocesa Lentejana desde 1975 O Bispo Emérito de Beja ficou sepultado naquela cidade, no jazigo destinado aos bispos Que ao longo dos tempos têm assumido o governo pastoral da Diocese Dom Manuel Falcão estava na Diocese de Beja há mais de 30 anos E foram muitos os que compareceram neste momento de despedida E que recordaram a grandeza e a generosidade deste homem de igreja Até 99, ele aqui esteve à frente desta Diocese Sabendo viver a sua missão da Igreja Mas muito em sintonia com os anseios e as necessidades deste povo do Alentejo Por isso ele é um homem da cultura, um homem do espírito Um homem da Igreja Que realmente agora, cumpridos os seus dias aqui na Terra Está com certeza a interceder por nós no céu Foi meu professor no seminário Depois foi bispo auxiliar de Lisboa há vários anos Durante a sua estadia em Lisboa Ele esteve na origem daquilo que é a reflexão sociológica da Igreja e dos caminhos da Igreja Fundou uma revista que marcou uma época O chamado Voluntino de Informação Pastoral Esteve na origem dos primeiros estudos sociológicos sobre a vida da Igreja E rodeou-se de equipas de leigos que o ajudavam muito nesse aspecto Aqui em Beja foi realmente um grande bispo Portanto, foi uma presença da Igreja neste Alentejo Onde se verificou, ele teve essa alegria Se verificaram mudanças significativas durante o pontificado dele Era um homem com um nível extraordinário Com uma atitude perante a vida e perante os outros também extraordinária Portanto, me deixa uma marca inultrapassável em Beja Até porque, como se sabe, ele veio para cá numa altura muito conturbada da vida da região E soube sempre apaziguar os ânimos E, portanto, fez um trabalho excepcional junto da sua comunidade e junto da comunidade em geral E, para além disso, também deixou-nos um testemunho muito forte Em termos daquilo que é o património artístico da Diocese Criando, precisamente, esse departamento O Manuel Franco Falcão é uma figura marcante da Igreja Portuguesa Na segunda metade do século XX E também da história do nosso país A sua ação pastoral, social e cultural Deixou marcas profundíssimas Aqui em Beja devemos-lhe muito E, entre outras coisas, devemos-lhe a criação, em 1984 Do Departamento do Património Histórico e Artístico Que realizou, ao longo destes quase 30 anos de atividade Um trabalho pioneiro no campo do estudo, do inventário, da salvaguarda E, cada vez mais, da dinamização deste património cultural e religioso Que é, no fundo, uma marca indispensável de identidade portuguesa Além disso, foi ele que nos entusiasmou a lançar pontos Entre, digamos assim, a grande tradição cristã E a vanguarda da criação contemporânea D. Manuel Um homem simples Discreto Sabedor E atento Uma pessoa interior Guardamos sempre essa imagem De um homem interior D. Manuel Falcão desempenhou uma importante missão pastoral Na revitalização daquele território alentejano Onde se destaca a promoção do património artístico e religioso Dizem que os alentejanos têm três amores Nasceu a 10 de novembro de 1922 em Lisboa Licenciou-se em engenharia, mas a vocação para a vida seria outra Em 1945 Entrou no seminário e mais tarde foi ordenado padre pelo então cardeal patriarca D. Manuel Gonçalves Sergeira O novo sacerdote viria a distinguir-se pela promoção dos estudos de sociografia religiosa Criou o secretariado das novas igrejas do patriarcado O secretariado de informação religiosa e a publicação do Boletim de Informação Pastoral Seguida do Boletim de Ocesano de Pastoral do Patriarcado O então padre Manuel Falcão Procedeu ao primeiro recenseamento da prática dominical no patriarcado E fez em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa e o Estado O estudo do redimensionamento paroquial da cidade Mais tarde, já a viver em Beja Promoveu a realização e o apuramento do primeiro recenseamento da prática dominical Em todas as dioceses do país Em 1966 foi nomeado Bispo Auxiliar do Cardeal Patriarca Após o 25 de Abril, em Outubro de 1974 É nomeado o coadjutor de Beja com direito de sucessão Em 1980, há quando da resignação de D. Manuel dos Santos Rocha D. Manuel Falcão passa a Bispo de Ocesano Missão que desempenhou ao longo de 19 anos O falecido Bispo criou em 1984 o Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja E segundo uma nota biográfica publicada pela Igreja de Beja Consolidou as bases financeiras da Diocese D. Manuel Falcão resignou em 1999 D. Vitalino Dantas foi o seu sucessor Após a sua resignação, D. Manuel Falcão continuou a viver em Beja Onde escreveu até a sua morte no Semanário de Ocesano Notícias de Beja E nesta quarta-feira a Igreja inicia o período da quaresma Entre partilhar o que nos sobra ou dar daquilo que nos faz falta Pode residir a distância que nos separa de uma quaresma assumida com autenticidade A quaresma é a interpelação e desafio Ainda mais numa época em que tudo nos interpela A mudar a forma como vemos e estamos no mundo A preparação para a Páscoa pode ser um bom princípio Nesta atitude de abertura a uma vida diferente Estamos a falar então de um tempo penitencial De um tempo de conversão Mas é um tempo de preparar uma vida nova dentro de nós E fora de nós Páscoa é o Renascimento Páscoa é a Ressurreição Para cada um e para todos É a coisa mais importante que há Agora sabemos que para uma vida nova Temos que passar pela morte Ou seja, morte ao egoísmo Morta à mentira Morta à injustiça Então uma quaresma bem vivida Seria todo o exercício espiritual Individual e comunitário Para ultrapassar esta cultura de morte Hoje, não é? Em que hoje vivemos Vivem-se tempos de crise e incerteza Mas também estes lembram que Um determinado modo de vida Está a chegar ao fim E chega ao fim Um tempo em que todos começaram A olhar excessivamente para si Exatamente Porque a espiritualidade foi abaixo Começou tudo a olhar muito Para o seu umbigo E tudo muito para o imediatismo Não é? Viver o Não o presente no sentido saudável Mas o presentismo É o que se leva desta vida E não há mais Isto é o contrário da espiritualidade É a pessoa fechar-se dentro de si própria Isto é a anti-espiritualidade Por muito que a pessoa depois Até recorra A espiritualismos Que estão aí a vaguear Com as culturas new age E essas coisas todas Mas isto não é espiritualidade Porque isto é até ao contrário São coisas fechadas dentro do seu umbigo Essa é a raiz mais funda disto tudo Não é económica É a anti-pandada espiritual E logo a seguir é ética Porque nessa falta de sentido Perdemos também a capacidade De fazer um discernimento dos valores Se a economia não tem que expulsar Das suas práticas A caridade ou a solidariedade Também os crentes não o podem fazer Nas suas vidas Este é mais um tempo que lhes é oferecido Para se centrarem na autenticidade Da sua vida cristã E a nossa vida cristã Recentra-se de três maneiras Sempre num confronto Constante com a palavra de Deus Que é no fim da nossa bússola Depois essa palavra tem que ser muito rezada E por isso esta ligação Ao transcendente pela oração É imprescindível E depois traduzir aquilo Que a palavra de Deus Nos dá como orientação Depois que é purificada No nosso coração Através de oração Por ações muito práticas E isto à partilha E levar a sério O tempo que antecede a Páscoa É dirigir o olhar ao próximo E assumir como próprios Os problemas que o afligem Não partilhemos aquilo que nos sobra Mas façamos o esforço Para partilharmos Até daquilo que nos pode fazer falta E isto tem sentido então O tal abstinência E o tal jejum Que a Igreja nos faz Apelo a que pratiquemos Uma quaresma bem vivida Não passa por uma devoção pessoal Concretize-se, sim Em gestos concretos Que podem ser já sinais de ressurreição Para quem vive dias de angústia E nesta quarta-feira Olhamos os desafios Que a doutrina social da Igreja Coloca ao nosso contexto social e económico Uma análise conduzida pela jornalista Imelda Monteiro Boa tarde, seja bem-vindo Nos próximos minutos Vamos falar de trabalho É temática que hoje nos ocupa Na rubrica sobre doutrina social da Igreja Comigo tenho novamente Os nossos habituais convidados O doutor Bruta Costa e o doutor Bagão Félix Muito obrigada por estarem novamente conosco Começo pelo doutor Bruta Costa E começo por ler uma frase De João Paulo II Da Laborum Exercens O trabalho constitui uma dimensão fundamental Da existência humana sobre a Terra É daqui que parte Também um bocadinho De toda a doutrina social da Igreja Exatamente O Papa João Paulo II Na encíclica que dedicou expressamente ao trabalho E que veio preencher um vazio Em certo sentido Porque as encíclicas anteriores Embora tivessem falado do trabalho Não falaram tão exaustivamente Entre aspas Como esta encíclica de João Paulo II Ele parte da Bíblia E dos primeiros capítulos Do primeiro capítulo do Génesis Dizendo que quando Deus disse Como sabemos são capítulos Que dão uma imagem E não um facto histórico Mas falam de um mandato Que Deus deu ao ser humano De trabalhar a Terra De construir a Terra E de se multiplicar Ora bem Esse trabalho da Terra Trabalhar a Terra Nesse mandato Vê João Paulo II O mandato A origem do mandato Que Deus dá ao homem De trabalhar Portanto Trabalhar não é Uma coisa indiferente É alguma coisa Que o homem Tem de fazer Pela sua própria natureza Daí que o trabalho Esteja ligado A uma virtude Virtude que se chama Que o João Paulo II Chama Laboriosidade E a essa virtude Tem que estar ligada Uma ordem social Que permita ao ser humano Exercê-la De modo A que se realice E não Como diz o Papa Não Que o homem Se degrade Por causa Do trabalho Doutor Bangão Félix Um primeiro apontamento Sobre o trabalho humano Segundo a doutrina social Da igreja De facto Como foi referido O trabalho Está inserido No mistério No mistério da criação É mesmo uma expressão Da doutrina social Da igreja Mas Tendo sempre presente As duas dimensões Do trabalho A dimensão subjetiva Que no fundo Tem a ver Com o seu valor ético Pela circunstância De o trabalho Ser desempenhado Por uma pessoa humana E também O seu valor Objetivo Que é o resultado E o produto do trabalho Ambos são importantes Mas Quando eles se desligam A dimensão subjetiva Do trabalho E a dimensão Dita objetiva Alguma coisa está mal E portanto Esse é um ponto importante Ou seja O trabalho é fundamental Está ligado Ao mistério da criação Mas Como também diz A doutrina É o trabalho Que foi feito Para o homem E não o homem Que foi feito Para o trabalho Esse é um ponto importante Porque tem subjacente As duas componentes Que aliás Ao longo E então Nesta última encíclica De Bento XVI É muito claro isso A conjugação Harmoniosa Equilibrada Justa Do direito Ao trabalho E do dever De trabalhar São indissociáveis E quando elas Se desligam Normalmente Há Desarmonias E há disfunções Que nós aliás Vemos E que muitas vezes Hoje São Excessivamente Abusadas Quer numa perspectiva Do direito ao trabalho Só Quer na perspectiva Do dever De trabalho Doutor Bruto da Costa Como é que vê esta questão Do direito ao trabalho Concordo Com o que foi dito Eu só acrescentava Um terceiro elemento É que entre o direito E o dever De trabalhar Existe Uma outra componente Que é O da qualidade De trabalho Há trabalhos Que servem Para o homem Se realizar E E E E E essa dimensão Qualitativa Estão São inseparáveis Dessa relação Direito de dever Há outros Que como sabem Até Degradam O ser humano E 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 Formas Podem ter Formas De Castigos Etc Queria dizer Uma coisa Importantíssima É que Para João Paulo II E cito Sobretudo João Paulo II Aqui Porque foi O autor Da primeira encíclica Sobre o trabalho É Sobretudo No trabalho Que o homem Se Exercita A sua qualidade De imagem De Deus Isto é muito importante O homem Foi criado Foi criado a imagem De Deus É uma Uma frase Da Bíblia É sobretudo No trabalho Que ele exercita Essa qualidade Dei que Na perspectiva Da doutrina Da igreja O trabalho Seja qualquer coisa De extremamente Eu diria Sagrado Mas há outros conceitos Que me parecem muito importantes Nesta questão do trabalho Que é O caso do capital O caso da propriedade Privada Exatamente Como é que É uma relação de conflito É uma Ora É fundamental A partir Da ideia De que trabalho E capital São por natureza Complementares Por natureza O conflito Que existe Não é um conflito Entre trabalho E capital É entre Os homens Que estão De um lado E do outro Ora bem Agora Entre o trabalho E o capital Existe uma complementaridade Mas existe também Uma hierarquia Porque o trabalho É uma expressão Da personalidade humana O capital Como diz João Paulo II É um conjunto de coisas Por isso é que eu não gosto Da expressão Recursos humanos Olha bem Claro Recursos humanos Porque é uma expressão Parece que as pessoas São um meio Exatamente Nós somos sujeitos Não só são São um meio Mas são vistas Como um meio Dizia-me há poucos dias Um economista Muito humanista Que o empresário Deve ter a liberdade De movimentar A mão de obra Movimentar Qualquer coisa Quer dizer E portanto Tudo isto Outra ideia É a força do trabalho Força do trabalho Eu não gosto De essas forças Porque nós no trabalho Temos que ter No fundo No trabalho A dimensão subjetiva Ligada À ideia Da Do trabalho À imagem e semelhança De Deus E de Jesus Que trabalhou com a barnação E deu um valor Substantivo À ideia do trabalho É Um elemento Absolutamente Crucial Desta dimensão Do respeito Pelo ser Isto é Nós no trabalho Queremos alcançar Legitimamente O ter Mas nunca Desvirtuando A noção Do ser E é interessante Que na Gália De Aspés Está Em meu entender Do ponto de vista Até da relação E do trabalho Capitão A melhor definição Que vi até hoje De como é que o trabalho Deve ser remunerado Como é que deve ser retribuído Só falta pôr a equação Mas está aqui tudo O trabalho deve ser remunerado De tal modo Que permita ao homem E à família Levar uma vida digna Tanto material e social Como cultural e espiritual São estes quatro pontos Tendo em conta E repara agora bem As variáveis Tendo em conta As funções E a produtividade De cada um Assim como a situação Da empresa E o bem comum Estão aqui Todos os elementos Os ingredientes Para a justiça No seu sentido Mais radical E personalista De termos A remuneração É uma questão essencial Até nos dias de hoje Não é? Exatamente Uma coisa que é importante Relativamente Se nós olharmos Para a situação Hoje Eu admito Que haja quem Olhando para esta situação Que o Zubagão Félix fez Do concílio Que considere Que a nossa situação Concorda com aquilo E porquê que isto acontece Porque Aqueles princípios todos Não são Equivalentes Há uns Mais importantes Que outros E há um Que é o bem comum Aqui E há o problema Do bem comum Está esquecido agora Pois Outro dia Dizia um grande empresário Não se trata Aqui de um problema moral Trata-se De um problema técnico Quer dizer E estava em causa Um problema De deslocalização Só está As recursos Estás instrumentos Ora bem E o Papa Bento XVI Por acaso Até trata Do problema De deslocalização Muito Muito atentamente Ele diz Não é Não é um problema Não é que seja Sempre mau Até pode ser Bom Uma empresa Deslocar-se De um país Para o outro Que precisa mais Mas o problema Está em saber Quais são os critérios E não há um determinismo Nisso Exatamente Não há um determinismo Quais são os critérios E um dos critérios é Onde é que foi Criado o capital Que vai deslocar Qual é a relação Com a sociedade Que vai ficar Sem essa empresa Tudo isto Também tem que ser Equacionado E tudo isto é ético Não é só um problema técnico Quero acrescentar Muito rapidamente Algo Pois é esta questão No trabalho Independente Da opinião De concreto São muitos assuntos Que possamos ter A ideologia tecnocrática Não se pode substituir Claro Ao facto De o trabalho Ser realizado Por pessoas humanas Com vontade Com alma Com sensibilidade Com perceção Com a natureza Fundamental do ser Muito obrigada Este tema Daria para mais programas Com certeza Que voltaremos A ele Muito obrigado A ambos Por terem estado Conosco Por hoje é tudo Fica Encontro Marcado De hoje A oito dias Para mais uma conversa Sobre doutrina social Da igreja E é tudo por hoje Este programa Fica também disponível Na internet Em agencia.eclesia.pt Aí encontra também Toda a atualidade Da igreja católica Obrigado por ter estado Conosco E uma boa tarde E até amanhã Se Deus quiser O minutos E até amanhã A próxima E aí 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 E aí